Fala pessoal, falando aqui direto do Estádio Beira-Rio depois da vitória do Inter no Grenal 4-4-3 pelo nosso Campeonato Brasileiro. Antes disso, se inscreva no canal Guaib Sport, ative as notificações, curta as nossas publicações que é importante. Falar um pouco do jogo, é preciso dizer que tudo que se esperava um pouquinho antes dele, acabou se confirmando em alguns termos na partida do Estádio Beira-Rio. O que a gente viu? O Inter muito mais com a bola, propondo muito mais o jogo, tentando muito mais fazer suas jogadas e o Grêmio tentando não permitir que o Inter fizesse essas jogadas. Mas teve um início até interessante o Grêmio, principalmente com alguns escapes com a Aravena, o Edenilson sentiu muito a partida e até ali os 17, 20 minutos o Inter tentava ter um pouco mais a bola, mas não conseguia fazer muita coisa. Depois disso sim, o Grêmio para de atacar, fica muito retraído e a gente vê o Inter conseguindo muito mais finalizações. Tanto que a gente viu o Marquezine tendo uma boa atuação na primeira etapa. Indo para o segundo tempo, o Grêmio surpreende novamente, vê o Aravena pelo lado direito, revezando o lado esquerdo, o lado direito e aí consegue tentar sair um pouquinho mais. O Renato mexe antes do Roger e surtiu um certo efeito, mas logo em seguida o Roger faz a cartada que para mim foi fundamental para a vitória. Entrar com o Fernando e Tabata. Eles transformaram o jogo, voltaram àquela configuração da primeira etapa, só que com mais contundência no ataque. E aí, Fernando desfilando, o próprio Tabata jogando bem mais do que o Gabriel Carvalho, deu para ver um Inter com mais força, mais qualidade. Aí para o final, com a entrada do Soteldo, a entrada do Diego Costa, o Grêmio tentou ainda atacar um pouco mais para buscar o empate. Mas muito em função já do placar que estava sendo consolidado pelo Internacional. Grande atuação do Marquezine, grande atuação também do Vitão pelo lado do Inter, mas para mim as mudanças, as entradas de Tabata e também Fernando foram fundamentais. O Inter vinha jogando mais, a gente avisava isso, tem sim favorito no Grenal e hoje se confirmou. O Inter vem jogando mais, jogou mais e mereceu a vitória. Bem, meus amigos, nós tivemos um Grenal talvez abaixo da expectativa que a gente tinha de que fosse um clássico de muitos gols. Não foi, foi 1 a 0 com o Internacional, mas não podemos dizer que tenha sido um Grenal ruim. Foi um Grenal de alternâncias. O Grêmio, que precisava muito de um resultado para se afastar, o quanto mais aí dessa zona de rebaixamento, até começou em cima do Internacional, com uma marcação alta. O Internacional teve paciência, soube sustentar-se aí, mesmo no seu campo, sem conseguir ir para o campo do adversário. Lá de os primeiros 15, 15 minutos. Tanto é assim que o Internacional conseguiu a sua primeira ação ofensiva, já tinha lá 17, 18 minutos desse primeiro tempo. Então, essa foi a primeira realidade do jogo. Depois, o Internacional fez aquilo que o seu treinador determina, que é o jogo de aproximação. Não tinha a jogada pelo lado direito e, principalmente, tinha dificuldades na jogada pelo lado esquerdo pela ausência, principalmente, do Thiago Maia. E sobrecarregou o Wesley e o Wesley soube-se sair muito bem. Haja vista que todas as ações ofensivas praticamente no Internacional foram através do Wesley em jogadas individuais, onde quebrou as linhas defensivas do Grêmio. Então, o primeiro tempo encerrou-se dessa maneira. O Renato poderia já, se não no começo da partida, mas no início do segundo tempo, já ter iniciado com o Soteldo no jogo. Não, ele preferiu manter-se assim até 10 minutos, quando fez as alterações. A entrada do Soteldo na equipe e do Monsalve. O Monsalve no lugar do Cristal. Quase seis por meia dúzia, muda pouco. Pouquinho das características de cada um. Mas, em compensação, fez a grande alteração, que foi a saída do Edenilson e a entrada do Soteldo. E aí o Roger se viu obrigado também, porque ele, o Roger, o Internacional, estando numa posição lá próximo do G6, vivia uma zona de conforto. Se terminasse empatado, o jogo estava legal. Como o Roger precisou ser reativo diante das mudanças do Renato, o Roger fez isso e mudou principalmente a sua, no meio campo, a sua formação de meio campo. O Romulo sai, lesionado é verdade, mas a entrada do Fernando já era prevista. E, principalmente, o Gabriel Carvalho, que não vem dando uma boa resposta pela qualidade técnica que tem, e a entrada do Bruno Cabato. E aí mudou a configuração do jogo, o Internacional foi muito mais incisivo, o Internacional conseguiu ser mais efetivo nas suas ações ofensivas e marcou o seu gol através de uma jogada de oportunismo do Borré. E uma ótima jogada, que foi uma jogada tramada daquilo que é o jogo do Roger, o jogo do Internacional, de aproximação. Então, o resultado ficou bem, poderia ser empate? Poderia, mas não ficou ruim o resultado de 1x0 para o Bruno Cabato. E não esqueçam, se inscrevam no canal, façam aí as marcações devidas e é Guaíba Esporte, ok? Tchau!